Meu Deus do céu! E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o jogo do Benfica vs o Nacional. Mas antes lembrando a vocês que o primeiro link da descrição é do aplicativo OneFootball. Um aplicativo de futebol onde você encontra tudo que você quer saber de futebol. É estatística, é notícia do seu time, é mercado de transferência. Tudo que você quer saber você recebe no aplicativo. O primeiro link da descrição é de graça, pega iOS, Android, então baixa aí. Como eu já falei em outros vídeos, não tem como eu fazer o react aqui do jogo. Porque as imagens do jogo tem direito autoral e eu posso tomar um strike, como eu já tomei uma vez. Então a gente só vai conversar sobre o jogo e algumas coisas em volta aí sobre a partida que eu quero conversar com vocês também. Outra coisa, antes que alguém comenta, nossa Tiz, você só fala sobre o jogo do Benfica. Não. Eu comento aqui com vocês sobre os clássicos e quando acontece algum jogo assim muito inusitado. Faz de conta que o Portimonense faz 10x0 no Nacional. Eu ia trazer um vídeo aqui no canal do mesmo jeito, comentando o jogo. Então eu tento falar sobre os clássicos e alguns jogos assim que não dá pra acreditar muito. Ontem eu tava no meu Instagram lá de boa, recebendo algumas mensagens de vocês sobre o vídeo que eu postei ontem das torcidas. E do nada comecei a receber um monte de mensagens. Do nada começou um monte de gente a mandar, Tiz, você viu o jogo do Benfica? Tiz, você assistiu o jogo do Benfica vs. Nacional e tal? Eu falei, meu Deus, o que será que aconteceu? Pra vocês terem uma ideia, até torcedores de outros clubes de Portugal estavam falando pra mim ver o jogo. E perguntando se eu tinha visto. Na hora que eu comecei a ver isso, eu falei, meu Deus, cara, o que aconteceu no jogo, né? Aí eu fui ver o placar do jogo e eu me deparei com 10x0. É, tá bom. Não é aquele placar que a gente acaba vendo todo dia, então eu falei, nossa, saiu alguns gols aí, hein? Pra vocês terem uma ideia, é a maior goleada do campeonato português desde 1955, cara. Aí algumas pessoas podem vir aqui e falar, ah, mas foi contra o Nacional, não sei o quê. Cara, o Nacional não é nenhum clube gigantesco em Portugal, assim, não tem o melhor time do mundo. Porém, é um time que tá na primeira divisão e que, cara, não é fácil você fazer 10x0 em ninguém. O time podia ser na segunda divisão, não é fácil fazer 10x0, é muito difícil. Eu não vou falar a cada minuto que saiu os gols, porque teve gol que saiu até os 30 segundos. E se eu for falar cada um, eu vou ficar aqui meia hora. Então, melhor eu só falar quem fez os gols. O primeiro gol quem fez foi o Grimaldo, depois o Seferovic fez dois gols, o João Félix fez um, o Pizzi fez um de pênalti, o Francisco Reis fez um, Rubem Dias fez um, o Jonas fez dois gols e o Rafael Ferreira Silva fez um gol. Deixa eu dar uma respirada, né, porque é muito gol. Tem um atacante do Benfica que tá calando minha boca já faz alguns jogos, que é o Seferovic. Eu falei aqui nos vídeos atrás que ele não era aquele atacante de muita técnica, sabe, muita qualidade. Ele é um atacante com raça, que briga, que faz gol, porém não é aquele atacante com técnica. Não que eu não goste de atacante como ele, eu gosto. Porém, eu só comentei que ele não tinha muita técnica. E depois que eu falei isso, o cara começou a fazer gol. Eu já tava fazendo muito gol, agora deslanchou de vez, mais dois gols e... Ó, olha eu agora. Boca fechada. Em vez de ser Harry, ser Ferovich, eu acho que tinha que se chamar Seferovic e Ronaldo. Só acho, só acho. Uma coisa que eu tava pensando aqui é que esse placar, ele ajuda muito o Benfica. Não só pelos três pontos, né, da partida, mas por tudo que envolve a partida, cara. Porque se você faz 10x0 num clube, isso te motiva, isso te dá gás pra você ir mais forte pro próximo jogo. E agora nessa reta final do Campeonato Português é muito importante, porque se você olhar o campeonato, os três primeiros estão grudados ali no campeonato. Ninguém fala do Braga, mas o Braga ele tá ali grudadinho com os dois primeiros. E é bom ficar esperto, porque às vezes no final ali do campeonato o Braga dá uma, né, dá uma disparadinha ali, passa os dois e acaba sendo campeão. Então tem que ressaltar o Braga também, que tá ganhando bastante partida. Ó, o Porto tá em primeiro com 51, faz bastante tempo que o Porto tá em primeiro. O Benfica em segundo com 50, que tava com uma diferença de 5 pontos, agora já tá com uma diferença de 1 só. É bom o Porto abrir o olho. E o Braga com 49, com dois pontos de diferença pro primeiro. Então, tipo, tá muito disputado, tá muito bom de ver o Campeonato Português. E, cara, você fazer 10x0 num clube, isso te motiva muito pra essa reta final aí pro campeonato. E isso também é bom porque ajuda no saldo de gols. Às vezes acaba o campeonato com os três primeiros empatados, vai que acontece, né, nunca se sabe. E o número de vitórias de cada um também é o mesmo. E eu acho que o critério de desempate vai ser o gol. Eu não sei, o saldo, né, de gols que fez e que tomou. Deve ser, eu não sei. E o mais engraçado que eu tava vendo na estatística ali do jogo, eu não sei se tá certo. Mas o Benfica, ele chutou mais de 20 bolas no gol. E 14 foi pro gol. 14 acertou o goleiro ali, o gol. E 10 foram gols. Então, tipo, mano... É bem surreal essa partida, foi bem surreal. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa partida, o que vocês acharam desse placar. Como que anda o campeonato português pra vocês. Eu quero saber a opinião de vocês. Os comentários também fazem parte aí do vídeo. Então comentem. Pra mim, eu não sei quem vai ser campeão. Tá muito disputado. E isso é muito da hora de assistir. Então vamos acompanhar os próximos jogos aí do campeonato português. E eu quero saber a opinião de vocês. Não esqueçam de comentar aí. Também não esquece de deixar o like, se inscrever no botãozinho vermelho caso você não seja inscrito. E me seguir no Instagram, que é ThiagoNanelTix, tá na descrição aí. Até o próximo vídeo e tchau.